E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos em Vancouver, no Canadá, e agora estamos indo para o centro da cidade aqui. Como chama a rua lá? Grand Vile, Grand Vile Street. É uma rua que tem vários pontos ali perto, a rua é uma das ruas mais famosas da cidade, ali perto você tem biblioteca municipal, são vários pontos legais que a gente vai visitar. E a gente vai mostrar tudo para vocês agora nesse vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui em Vancouver está chovendo, mas está uma garoazinha, sabe? A gente está com morda-chuva, é claro, e o frio está... até que está bem, né? Está 10 graus, mas não está aquele frio congelante. Não está ventando muito, então não está. É, não está ventando, então está dando para curtir bastante aqui a cidade, mesmo com chuva. Pelo que a gente já observou aqui na cidade, o pessoal é bem educado, assim, ao extremo. É coisa que a gente nunca viu. Começou lá na hora que a gente estava em Chicago, na hora que a gente foi embarcar para cá, a fila não andava, porque um ficava dando espaço para o outro entrar. É, eles ficam esperando você passar. Eles estão tão educados que a fila nem andava, porque um deixava o outro passar. É, outra coisa aqui também são os pares de carro. Se eles têm um par e você pisa na calçada, na rua, eles já param para você também. Às vezes tem hora que a gente não vai nem atravessar, a gente só está parando, te dando alguma foto, eles já param assim, ó. Aí você não pode ir, está só parado aqui. É, eles param o carro para você poder atravessar. A cidade que ele atravessa a rua, os dois lados param, é algo realmente invejável. Pois é. Chegamos na Grand Vile, agora aqui, ó, tem vários shoppings, várias coisas. Uma rua bem movimentada, vamos, estamos andando aqui para ver o que tem. Best Buy. Bom, agora a gente está no Best Buy. Vamos ver se a gente achou um cargol de memória para a nossa câmera. Espero que esteja com o preço acessível. Baixo. Olha a coelha. Tem uma coelha aqui. Hello. Muitas coisas legais. Eu quero um treco desse aqui, que é um Google Home, para acender as luzes da minha casa. Ou duas vezes. Um MMS, obrigado. Thank you. Nossa, mas vem três MMS aqui, eu senti aqui esse cara. Olha. É um novo celular da Google. Para quem não sabe. Muito top. Olha essa tela. Que hora desse PC. O que é isso aqui? É para alisar o cabelo, ó. Ah, olha. É o novo secador. Gente, sério. As donas de casa piram. E eu também, porque eu sou dona de casa. E preciso disso. E eu vou comprar. Olha só. Não esse, é claro, porque esse está muito caro. Mas, gente, olha isso. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é a necessidade de ter isso. Isso é aqueles robozinhos que limpam a casa para você. Eles tiram o pó dessa casa. O chão, as sujeiras, pelos, os cachorros que ficam pelo chão. É vida. Eu quero isso. Eu quero isso. Esse é o meu projeto para 2019. Comprar um negocinho desse. É o Wii? É o Switch. É o novo da Nintendo, ó. É dois controlinhos. Você junta, vira um controlão. Está vendo? Aqui, ó. É um controle. Você pode dividir. Cada um joga aqui, assim, ó. Nossa, que tamaninho. Mais barato. Mas está a 80 dólares. Ah, lançou o novo, né? Olha o fone. No Brasil, inclusive, o mais barato. Eles dividem em 10. Fone. Fone. Vamos ver fone. Olha o PS4. Ah, agora tem uma Stax nova. Olha que bonitinha. É tipo do Instagram. Ah, olha que bonitinho. Olha, escolhemos já o nosso cartão de memória. A gente vai levar esse daqui. Vamos pagar 35 dólares. 35 dólares, né? O cartão de memória. Sim, 64 gigas. 64 gigas. Vamos levar, porque a gente está precisando já para a câmera. Inglês? Então, assim, bem conhecer, bem puristão, mesmo andar pelo centro, né? Entrar em umas lojinhas, ver o que tem de diferente por causa da chuva, né? Agora parou de chover, estava chovendo de manhã e agora parou totalmente de chover, só está o tempo nublado e já está muito bom. Espero que amanhã esteja assim, para a gente poder ir nos teleparques e poder aproveitar bastante essa viagem, porque a viagem com a chuva também é bem triste, né? Sim, estou tentando nos localizar agora onde estamos, porque a gente queria ir na biblioteca, mas acho que a gente já passou do tapa frente, estou tentando nos localizar. É, a gente está querendo ir agora na biblioteca pública, daqui, fica bem aqui no centro. Vamos esperar. A gente, uma dica legal é que o Google, o próprio Google Maps, ele tem uma opção para você baixar o mapa offline da cidade que você está. Então, a gente já fez isso, porque a gente não tem internet o tempo todo aqui, só nos lugares que a gente vai. Então, a gente baixou esse mapa do Google Maps e a gente tem os dois mapas agora e também tem o mapa do metrô também. E baixamos fora, que aqui em todo lugar, até a rede de metrô, assim, as duas estações de metrô, quer dizer, ele, até a estação de metrô, eles têm aqueles mapinhas grátis. Então, a gente também pegou os mapinhas, porque se caso nada der certo, tem o mapinha do hotel. Pelo que a gente viu no mapa ali, a gente já tinha passado a biblioteca. Parece que a biblioteca estava bem para trás, só a gente decidiu seguir ali na Greenville Street aqui. A gente está indo reto e agora a gente vai passar dessa ponte. Depois dessa ponte tem a... como chama? Acho que é o Greenville Food Market, que é um dos pontos principais de Vancouver. Então, é na mesma rua, só você ir reto, andar bastante. A gente está indo lá agora, já que a gente já estava perto daqui, a gente resolveu atravessar a ponte e ir lá para ver. Então, bora lá! Música 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 Aqui é tipo um mercadão municipal, sabe? Tem tudo de comer, coisas diferentes, coisas bem daqui da cidade mesmo. E a gente ainda não tem muita noção. A gente ainda não sabe muito sobre os preços daqui, mas vamos dar uma conferida pra falar pra vocês. Olha, as massas. Olha, as doces. Olha, as massas. Olha, a salsicha. Olha, você tem a opção de comprar uma mão também. Ou um pé. Olha que delícia, é de chocolates. Olha essa bobrinha, que bonitinha. Gente, sério, tô apaixonada por essa abobrinha. Olha que fofa. Isso é falsa, viu? Não é falsa, não. É de verdade. Olha o peixe de chocolate. A carne. Olha. Olha as maçãs, que bonitas. Olha que morando lindo. Olha o abacaxi, Ed. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha a comida da Mona. Ai, que linda. Nossa, pode de comer uma? Bom, então, aqui além do mercado, né, tem esse pier que a gente pode observar. E tem umas lojinhas, uns restaurantezinhos do lado de fora. É bem bonito pra vir aqui, pra observar a paisagem, tirar umas fotos bem legais. E depois tem o mercado. Como é uma parte muito turística, o mercado é um pouco mais caro, né, as coisas pra comer. Mas não é muito absurdo também, né? É razoável. Então dá pra vir comer um pouquinho aqui nessa parte turística da cidade também. Olha essa loja de vassouras de bruxas. A gente já pode escolher a sua. Pra ir voar. Gente, aqui em Vancouver, eles levam bem a sério esse treco de bruxa, né? Acho que existe bruxa aqui. Será que existem bruxas aqui em Vancouver? Será? Aqui na ilha também tem as lojinhas pra você fazer os passeios pra conhecer as baleias orcas. Porque aqui em Vancouver tem a maior concentração de baleias orcas, né? Então você pega um barco e eles te levam até lá pra você vê-las no habitat natural, que é no meio do mar, né? Mas dizem, a gente não viu os preços, que são uns passeios bem caros, assim, sabe? Então, e também demora bastante o passeio. É de 4 a 5 horas. E nem é certeza ainda que você vai ver a baleia, né? Então tem essa questão. Porém, pra quem gosta, é uma dica. Aqui fica o ponto de venda desses passeios. Um dos pontos de venda desses passeios, desse tipo de passeio. Corvos indo embora para a caça às bruxas. Bom, pessoal, agora chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tem muito mais de Vancouver pra mostrar pra vocês. Já se inscreva no canal, dá seu like. E agora no próximo vídeo a gente vai ter o Halloween aqui em Vancouver. O próximo vídeo vai ser muito legal. Não deixe de se inscrever nesse canal e assistir... Ativa o sininho para o YouTube te avisar quando sair o próximo vídeo. Isso aí. E fique ligado. Até o próximo vídeo. Tchau.